A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre vários direitos, consagra o desporto e o lazer como prioridades para pessoas com deficiência, faltando mais de um mês para o início do Festival Nacional de Jogos Desportivos com Escolar. Pela primeira vez nesta edição haverá várias modalidades para pessoas com deficiência. A TV Surdo ouviu Desportistas com Deficiência sobre este evento. Acompanha. Ao incorporar as pessoas com deficiência nos jogos escolares é um ganho para o setor, é um ganho para o FAMOD, é um ganho para o movimento das pessoas com deficiência em Moçambique. É preciso dizer que isto é um processo. Aliás, ao construir-se no país o Comitê Paralímpico Nacional é exatamente para velar por estas situações. Acredito que esta é uma das realizações do sonho de milhares de moçambicanos, principalmente pessoas com deficiência, que muitas das vezes viram ou vêm-se excluídos de participar deste tipo de processo. Eu digo-lhe com amargura que na minha juventude, enquanto aluno, enquanto estudante, infelizmente fui sempre excluído de praticar educação física. Os professores olhavam para mim e diziam que eu não tinha condições para praticar a prática de desporto, que era uma mentalidade bastante atrasada, porque qualquer pessoa pode e deve praticar o desporto. Havendo muitas modalidades, e essas modalidades integradas nos jogos esportivos escolares, vai ser um grande ganho, se de fato for uma realidade. Porque muitas vezes falamos e depois na prática não acontece. Porque eu me recordo que desde 1998 já se falava de desporto inclusivo. Sobretudo nos jogos esportivos escolares, onde temos muitas crianças com deficiência e que gostam e que gostariam também de fazer partos. Porque é uma das formas de integração, é uma das formas de socialização e o desporto é saúde, o desporto é desenvolvimento. É de Salendari que é uma boa ideia. Isso porque nós também precisamos de participar neste tipo de evento. porque, na verdade, não é a deficiência que pode nos retirar do mundo. Porque, na verdade, nós gostamos de praticar o desporto. O desporto é bom para toda a sociedade. Para Mateus Cristiano, delegado da Camo, a nível da província de Gaza, diz estar a posto que os atletas com deficiência daquela província têm bons resultados nesta edição dos Jogos Desportivos Escolar Manica 2019. As crianças jovens com deficiência têm estado a preparar-se por forma que possam apresentar-se efetivamente nesses desportos, nesses jogos escolares que vão acontecer na província de Manica. E nós contamos com um potencial que é um potencial de crianças que encontra-se no CREI, que é o Centro de Recursos da Educação Inclusiva, que estão lá crianças com deficiência visual, estão lá crianças com deficiência auditiva e outras com deficiência física, motora. E são crianças que estão se preparando em ginástica, em atletismo e até em futebol salão que vão, em algum momento, vão participar das províncias provinciais e que essas provinciais vão selecionar, de certa forma, aquelas que vão representar-se de forma melhor e, desta forma, poder representar efetivamente a província de Gaza. Foi assim que hoje fizemos o Mais Vida, onde ouvimos declarações dos desportistas em relação ao Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar, que vai decorrer em Manica, concretamente, na cidade de Chimoio e no Distrito de Gondola. Para si, que esteve aí na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá!